Só de te ver acho que vale a pena Ai que você se eu te puser as mãos Nesse teu corpo de pele morena Me envenenando de excitação Eu tô com dor e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que quero comer Só de te ver acho que vale a pena Ai que você se eu puser as mãos Nesse teu corpo de pele morena Minha envenenando de excitação Eu tô com dor e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de muito louco, tô de alta astral Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que quero comer O teu pedaço de amor e pecado 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 Obrigado.